A casa do monstro, do Vini Júnior, é isso aí. Tá animadinho? Tô pra caralho, tô ansioso, confesso que estou um pouco nervoso, o cara é muito pica, né? Mas é isso, vamos falar com ele, tirar uma fotinha, pedir pra ele assinar a minha camisa de jogo, e é isso, só felicidade. E se fosse uma competição de drip, você e ele? Ah, ele já perdeu, já esquece. Muito drip do homem, malvadão, posturado, cheiroso, isso é louco. Isso é louco, mano. Igual, nunca para a minha cama, eu tenho mais que isso aí, tá? Olha aí, moço, cara, calma. Esse aí é o... Rapaz, olha o time de futebol. É, o futebol. Tipo essa porra, velho, é futebol? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Esse aqui é o... O bravo do time de futebol aí, ó. Só um monstro no futebol. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Jogo de ginásio grande? Não. Oito mil pessoas. Ah, oito mil, não tem problema. Dá para ouvir o que você fala com a tua galera gritando, mano? Dá para ouvir? Ah, depende de onde tá, velho. Mas tipo assim... Ele tá muito perto. Ele tá muito perto? Perto. É, tá vendo? É, tá vendo? É, tá vendo? Tem que ficar falando pra outro até chegar lá na frente com quem você quer falar. Cara, não tem gelo, mano. É improvisação. Tem que falar com a mão na boca ainda pra não... Não vazar na câmera. Ah, depende. Tem hora que... Não dá para falar na mão. Como é que é a tua rotina individual, tipo dia de jogo? Eu sou psicólogo do time, é. Tipo, você tem a sua rotina com a galera, né? Do time. Mas a sua, como é que é? É que a gente não concentra, né? Hum. A gente concentra, a gente vai na hora do almoço, chega na hora do almoço, aí treina. Faz ou bola parada ou só ativação, que é bobinho. Ah. Vídeo. Aí depois já tem o almoço e depois já durmo. Até a hora do jogo. Então, só pra você saber. Ele é nosso psicólogo. Os dois coaches. E nós cinco somos os cinco jogadores. Aí tipo, por exemplo, psicólogo e tal, nos fala. Antes do jogo, não comer açúcar. Um dia antes, tipo, dormir tranquilo, comer um franquinho. Duro tranquilo. Mas vocês jogam de manhã, né? Não, depende muito. O nosso jogo é todos a noite. Então, mas você dorme antes do jogo, né? Em casa. Duro em casa. Mais ou menos que horas você dorme? Se você vai jogar, tipo, sete, oito. Durmo normal. Porque no outro dia eu posso dormir o dia inteiro. Por isso eu durmo mais tarde. Acordo aqui, vou pro clube, combo e já. Quanto tempo demora o jogo de vocês? Depende. Pode chegar até três horas, até cinco horas. Tá maluco. Não, vocês tem que dormir cedo mesmo. Valorant. Você joga alguma coisa? Pode. Não, joga não. Participa. Participa. Aí a alimentação é o Thiago que sabe a alimentação. Mas ele não vai mais ficar calor não, gente. Senão a gente não vai poder mais conversar. Você aprendeu espanhol assim? Aprendeu espanhol? Não, mas estudei. Ah, estudei? Estudei. Ah, legal. Fiz aula, fiz cinco meses de aula. Ah, aprendi português na boa. Isso não é muito difícil. Não, não, não. Isso não é muito difícil. Então, eu demorei um tempão pra aprender português. Tu mora quanto tempo no Brasil? Mano, são uns quatro anos. Só que eu entrei num time brasileiro, ser capitão, um time brasileiro sem falar português. Aí, nossa, passou muito mal, mano. Muita gíria. O cara me zoou, entendeu? Porque eu não sabia gíria. Mas tu fala bem pra caralho, pô. Muito obrigado. Pô, tu fala um monte de gíria, cara. Ele fala melhor que os outros meninos. Olha, ele não gostou porque ele não sabe quem é ele. A mim não gostava, filho. Mas no jogo só você pode falar ou todos podem falar? Tipo assim, o jeito que funciona, né? Os cinco conversamos dentro do jogo. Mas eu sendo capitão dentro do jogo, geralmente é quem passa mais a estrutura. Tipo, eu queria fazer isso aqui. Aí ele meio que falando, tá? Vamos fazer esse jeito, outro jeito, tá ligado? Meio que é o objetivo do... É. Os outros meninos têm que obedecer mesmo, essa porra. É, depende. Mais ou menos. Não há multa, né? E o treinador pode falar no meio do jogo? Não. Só no pause. Só no pause durante um minuto, tá ligado? Ah. É, ele tem um minuto que fala, ó. Tá chorando com a bunda. Jogo melhor. Aí a gente vai jogando. Pô, o minuto é foda, pô. Muito rápido. Não dá nem pra dar um esporro na moral. Ah, tipo, a gente tem que dar dois pauses só. Tipo, um por lado. No ataque, a gente tem um pause. Na defesa, um pause. Então, tipo, é um minuto. Normalmente, tipo, o Buffalo que tá... Tipo, a gente tá jogando mal de alguma forma, sei lá. Tá tendo uma bomba que tá entrando muito fácil. Falar, rapaziada, vamos tentar fazer uma coisa pra fortalecer essa área, tá ligado? Tipo, coisa assim. Ó, é pica que parece que os caras não conseguem jogar muito tempo. Porque, tipo, quando faz 28, 29 anos, o cara tem filho, casa. Então, porra, ele é maior pica ficar viajando o tempo todo, mano. Pra jogar, tipo, querendo ou não. É, não é nem o bagulho de ter filho. É a tensão de jogar, mano. Você perde a tensão de jogar, tá ligado? É, normal, muito tempo ali focado. Fica jogando 10 anos, o mesmo joguinho, matando assim. Acho que era um momento. Também é meio... Mas vocês já jogaram outros jogos, não? Tipo, eu já. Eu que sou mais velho, assim. É. Meio trabalhoso, porque quando a gente vai jogar um campeonato em algum lugar, geralmente a gente fica um mês no lugar, tá ligado? Então, não dá pra um cara levar a família inteira um mês pra outro país, ficar lá um mês, voltar. Então, normalmente a galera também... Começa a treinar menos, aí já baixa muito... É, tá menos. Como é que é a tua rotina no clube, Vinícius? Você chega dia a dia? Chego lá umas 10 horas da manhã, eu tomo café. Aí eu faço academia antes, a ativação ali, que eu machuquei, né? Aí tudo que eu tenho que ficar fazendo. Aí treino, aí treino a mínima uma hora no campo. Aí tem dia que é uma hora e pouca, depende. Aí depois eu faço gelo lá também. Gelo, massagem, sauna, já faço tudo lá. Aí chego em casa, almoço. Aí vou dormir um pouco, né? Como homem, né, de ferro. Melhor treino. Melhor treino. Tem reserva, né? Reserva sou eu, mas se eu tiver que jogar, fodeu. Perdera. Não, faltou de jogar, porque eu sou técnico, tá ligado? Então, tipo assim, eu jogo muito menos que o moleque, tá ligado? Eu tô mais assistindo do que jogando, pô. E quando passa mal, o cara passando mal. Ah, no dia do jogo. Tem jeito. Não, não. Não, quase. Passa a mão. Só se o cara morrer. Porque o cara passando mal é melhor que tudo. O cara quebrou o braço. É. Tá impossibilidade de jogar, pô. Se não for internado, tu não vai jogar. É, não tem como. Não vou jogar. Não vou jogar. Tem uma história que foi no Campeonato Brasil que a gente foi jogar. A gente ia enfrentar uns coreanos na semifinal. Sim. Aí eu comi frango coreano antes. Tava envenenado, comecei a morrer. Aí os moleque... Aí eu tava no hospital, lá tava morrendo. Aí os moleque começou a apoiar o Dodô, né? Tipo, não. Já fui a crescer, pai. Vai passar. Peguei a chuteira, pai. Vai ser bom, mano. Pai, você tem reserva, né? Você pode não jogar. Eu disse pra ela. Não dá, doutor. Eu tenho que ir. Aí eu fui na cadeira de rodas jogar, mano. Porque o Dodô não entra no campo fácil. É, mano. Mas é assim, pai. Tá confiante? Se tivesse jogado na cara dos caras, mano. Rapaz, eu vou pegar os caras, mano. Entendi. Até o capitão te dá expor. Porque tu ia virar jogador, né? O capitão aí tá expor pra caralho. Eu ia me vingar aí. Não, eu joguei um campeonato pós. Eu quebrei a coluna um tempo atrás. Eu joguei um campeonato depois de quebrar a coluna. Tipo, um mês depois eu joguei. Por isso que eles com 30 anos tem que parar mesmo, mano. Ó, Vini. Você tem alguma superstição pra dia de jogo? Pra jogo? Não. Pode dar uma palavra de incentivo pro calãozinho? Não, não. Deixa eu falar. Fala absurda. Fala absurda. Fala absurda. Fala absurda o que o calãozinho falou. Do que? Do dia de chuva e sol, né? Chuva. Não. Ô, Vini, ele falou. Ele falou, pô, hoje vai dar bom porque tá sol. Ô, putz, hoje choveu, mano. Eu não jogo bem na chuva. Quando tá chuva, já sei que um dia não vai tá bom. É só MVP. Joga fechado, pô. Não, tô ligado. Joga de campo aí. Visualizou. Não dá poder pra coisa que, mano, não tá no teu controle. Só vai, mano. Viu? É a questão do Vini, só vai. Não, mas eu tenho uma cara pra parada, entendeu? Se eu uso uma camiseta e eu ganhei com ela, vou usar a mesma camiseta até o que... A real é que só vem com tênis, mano. Se eu ganhei com tênis, aí eu coloco mesmo tênis até perder. Mas aí é a questão, lava o tênis, entre, não lava, como é que fica? Não, não pode lavar. E a cueca? E a cueca. A cueca muda, pô. Mentira, mentira. Não, aí também é ruim, gente. Muda, muda. Então, caralho. Vini, qual o troféu seu favorito aqui? Favorito? Ah, a Champions, né? Cadê? Aqui. Golzinho seu, né, na final? Importante, né? Segundo mais importante, o que você gosta? Aquilo do ano, seleção do ano, entre os 11 melhores. Aê, próximo. Não, ela tá abrindo. Tá abrindo, deixa a melhoria. Tá fazendo o preço, já deu 15 euros. Nada, barato. Aê? Um, dois e. Mais uma. Outra. Aê. Valeu, Paz. Próximo, Meles. Você, você. Tchuchu. Valeu. Próximo. Tchuchu. Valeu. Tchuchu. Valeu. Próximo. Ronald. Ronald. Show de bola. Matias, tá aí? Bora, Matias. É audácia, mano. Cadê? Cadê? Mostra a camisa do Real aí. Cadê a camisa do Real? Aê. Aê. Obrigado por receber a gente. Vini, deixa eu te fazer uma pergunta. Sensação de conhecer o primeiro time da Laude pessoalmente? Ah, importante, né? Espero dar muita sorte pra vocês. Que vocês possam voltar mais vezes em Madrid pra me visitarem. Valeu, você visitar a gente lá também. Esperando. Lá em LA e na próxima vez eu aviso vocês então. Perfeito. Combinou. Obrigadão, Vini. Valeu, tamo junto. Vini, define se encontra em uma palavra. Se encontra em uma palavra? Realização, talvez. Fala de novo? Realização, talvez, né? Um dos ídolos, com certeza, tipo, do Brasil inteiro. E é muito foda, tá ligado? Vim aqui apertar a mão dele, falar com ele, escutar a história dele, tá ligado? Insano mesmo. Mano, foi um sonho realizado. Tipo, conhecer um cara ídolo do Real Madrid, rilo da seleção. Mano, é um cara que tipo, eu admiro muito também pela luta dele contra o racismo. Que é uma coisa que eu prego muito também. É, então tipo, isso é histórico pra mim, tá ligado? Nunca vou esquecer desse dia. E estar na companhia dos meus companheiros ainda torna mais especial ainda. Pô, muito foda, principalmente, ter a experiência dele e muitas coisas que aconteceu com ele, sabe? Então, conhecer um cara que é gigante no futebol. E a ídolo do Brasil é muito pica. E você, Bruno, que insight você vai tirar do encontro com o Vini pra aplicar no time? Ah, muita inspiração, né? Um atleta vencedor. Hoje, por te falar da preparação, do comprometimento, acho que vai inspirar a galera pra entrar com bastante confiança e representar o Brasil, como ele representa também no palco de Madrid, como ele faz no Santiago Bernabéu. O que a gente vai fazer aqui em Madrid juntos. Cara, muito, muito legal mesmo. A gente acabou de sair agora da casa do Vini. Cara, maneiro pra caralho, muito humilde. Assinou várias camisas para nós. Mostrou todos os trofeos. E é isso, mano. Gostei pra caralho dele. A gente toda gostou dele. É uma vibe muito, muito maneira. E como sempre, sonhos realizados. Promessas cumpridas. KKK. Tamo junto, galera. Espero que tenham curtido o vídeo. Se inscrevam, dê like. E faz só ele. Tamo junto. Tchau, 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 tchau.